Você está pensando em comprar um fone bacana, mas não está querendo gastar muito dinheiro? A JTG Electronics me enviou esses fones aqui da Xiaomi e eu vou fazer alguns testes com eles aqui para ver se esses dispositivos aqui são bons. Temos aqui um fone com cabo normal e dois fones Bluetooth. Então, vamos para os testes aí. Beleza, galera? Eu sou o André Felipe. Como eu falei para vocês, eu recebi esses três fones aqui da loja que é parceira do meu canal, a JTG Electronics, e eu vou estar fazendo uns testes deles aí para ver qual que é a qualidade deles. Vou iniciar os testes aí com esse fonezinho aqui que é bastante vendido da Xiaomi. Eu vou deixar o modelo deles todos aqui embaixo da descrição. Se você tiver interesse de comprar também na JTG Electronics, você consegue. E eu vou testar eles aqui para ver qual que é a qualidade do produto aí. Aqui a caixinha vem bem lacradinha aqui. Então, esse primeirinho aqui, ele vem com o manualzinho normal, todo em chinês. Eu não sei chinês, então eu vou deixar ele aqui de lado. Vem com as borrachinhas extras, né? E vem aqui o fonezinho com a construção bacana, galera. A construçãozinha dele é bem bonitinha aí, ó. Como vocês podem ver, tá vendo? Um acabamentozinho. É até da cor do meu Galaxy S8 Plus. Até combina. É um fonezinho com cabo, né? Que hoje em dia está cada dia mais difícil. Então, se você ainda tem um dispositivo aí que tem a entrada P2 para fone de ouvido, você vai conseguir utilizar ele aí normalmente. Ele é o fone que tem um cabo aí grandinho até. Dá para colocar no bolso e ouvir ao mesmo tempo. Vou colocar aqui no meu Pocophone F1 e ouvir uma musiquinha aqui para ver. O Pocophone F1, que é um dispositivo de 2018 da Xiaomi, que ainda tem fone de ouvido, graças a Deus, né, galera? Vou colocar ele aqui e vou fazer um testezinho. Aumentar no máximo aqui, galera. Então, pessoal, acabei de testar esse primeiro fonezinho aqui, que é o modelo que vem com cabo. E, pelo que eu pude ver aqui, ele é um dispositivo bastante equilibrado aí. Ele tem uns graves bem interessantes. Não é aquele dispositivo que chia, nem que tem só agudo, não. Ele tem um grave bacana. Ele se encaixa muito bem aqui no meu ouvido com essas borrachinhas. Mas, se caso você tiver o ouvido menor, você pode estar utilizando as borrachinhas menores que vem nele aí. Então, a princípio, esse dispositivo aqui, eu gostei bastante dele. E quem tem um dispositivo com entradinha para fone, é interessante. Agora eu vou passar para as versões que tem Bluetooth. Vou começar com esse aqui, que é o mais interessante de todos. Que ele parece um palito ou alguma coisa assim. Está vendo aí? Parece que é mais aqueles dispositivos para chamada, né, pessoal? Vamos ver aqui qual que é dele aí. Listen to your heart. I'm in handy for you. Listen to your heart. Aqui, tirando da caixinha, pessoal, mais uma caixinha com apresentação interessante aí. Nós temos aqui embaixo um carregador USB normal, USB tipo 2. Mais umas burudeguinhas aqui para poder trocar a borrachinha dele. E ele é um fone mono. Interessante isso aqui. Aqui, galera. Ele é um fonezinho para, eu diria, para atender chamadas, né? Porque hoje em dia não é tão interessante assim usar um fone mono para ouvir música. Só se você está ouvindo música aqui e andando também, né? Alguma coisa assim. Vamos ligar ele e tentar conectar aqui com o Pocophone F1 aí. Aqui apareceu já, pessoal, o microfone que ele é o Headset Basic. É o Headset Basic da Xiaomi. Vou conectar com ele aqui. Parear com ele. Ele está piscando a luzinha azul até então. Parear, Bluetooth, blá blá blá. Permitiu acesso aos seus contatos? Sim. Porque ele é um dispositivo para chamadas, basicamente, né? Parear. Aqui. Pareou os dois. Daí ele parou de piscar. Vamos ver aqui como é que está funcionando aqui a questão do áudio do dispositivo aí. Vamos lá na musiquinha que eu estava ouvindo. Ele é um dispositivo interessante. Parece aqueles fones de antigamente, né? Que vinham aqui, né? Igual aqueles da Motorola e tudo mais. Mas eu diria que ele é um dispositivo mesmo para chamadas. A qualidade do áudio dele não tem tanto grave assim. Então, assim, ele é um dispositivo mesmo mais para chamadas e tal. Se você quer comprar um fone de ouvido aí para você estar utilizando, para ouvir música de um lado só, ou para você estar dirigindo e conversando no telefone ao mesmo tempo, sem que ninguém escute, para não usar o Bluetooth, eu acho que é uma opção interessante aí. Se você tiver interesse, procura o link na descrição. Esse dispositivo aqui, pessoal, eu já estava um pouco mais empolgado para poder testar. Ele é um dispositivo aí que tem uma qualidade de som mais bacana aí, pelo que o pessoal tem falado aí nos canais do YouTube. Abri a caixinha aqui e tentar não rasgar, mano. Porra, bonito. Brancão, bonitão. Aqui dentro vem borrachinhas, né? Sobressalentes. E o modelo que eu recebi é branco. Interessante. USBzinha normal aí. Branco. Eu sou... Eu tenho um problema com coisa branca aqui. Acaba que eu sujo um pouco. Mas bora ver aí. Como é que tira aqui? É assim? É assim. Interessante. Aqui a caixinha dele, como que ele vem na caixinha aí. Existe desse modelo também, um azul um pouco mais escuro, que eu acho um pouco mais bonito aí. Ele é daqueles dispositivos que você coloca atrás do pescoço, né? E daí ele tem os controlezinhos aqui. Você coloca ele basicamente assim. Ou melhor, assim. Porque esses negocinhos tem que ficar voltado pra frente. Que é onde ficou o furinho do ouvido da Gina. E ele já vai aqui dentro certinho, galera, ó. Bacana esse aqui. Esse aqui não cai nem a pau, ó. De jeito nenhum. Vou conectar ele aqui também. Vou tentar conectar, né? Vou ligar ele aqui. Aqui, esse aqui já reconheceu bem mais rápido, pessoal. Esse aqui é o BT Airpone. Esportes BT Airpones Basic. Tá falando em chinês aqui no meu ouvido. Bom, vamos lá. Ouvir. E aí, cliquei. Então, pessoal, eu terminei de testar aqui os três fones da Xiaomi. Como vocês puderam ver aí. Testei o fonezinho com cabo. O fone Bluetooth, que é mais pra chamadas. Que é o outro modelo, que é aquele de palitinho. E esse fone aqui, que é o fone de esportes dele. No geral, eu gostei mais do som desse aqui. Ele foi o som que mais me agradou em termos de grave e tudo mais. E o de cabo também tem um som bacana. Eu sei que tem aplicativos pra poder estar melhorando. Inclusive, tem o aplicativo da Xiaomi pra conectar os fones também. Pra você fazer algumas configurações dos fones dele também. No geral, são fones muito interessantes, muito bacanas aí. E que tem um preço bem baixo em vista de outros fones do mercado. Então, se você tem interesse em adquirir fones ou a linha Xiaomi em geral. Ou smartphones importados. Aqui na descrição do vídeo tem os contatos da JTG Electronics. Que é uma loja parceira do canal. Então, o vídeo de hoje basicamente foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no meu canal. Deixe nos comentários aí se você tem alguma dúvida ou sugestão. Se você quer que eu fale alguma coisa a respeito dos fones em geral. Se você quer um comparativo entre eles. Ou alguma coisa parecida. Eu vou tentar estar trazendo aí algumas coisinhas mais baratinhas também. Porque às vezes o pessoal nem filma, né? E aí fica aquela questão. Aquela vontade de estar sabendo a qualidade do produto. Eu também vou fazer logo logo o review do Amazfit Bip. Se não, já não tiver saído. Se tiver saído, eu vou deixar aqui na descrição. É isso aí. Muito obrigado. E até a próxima. Amazfit Bip. Amazfit Bip.